Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. As arquibancadas do Maracanã pintadas nas cores verde, vermelho e branco. As cores do tricolor das laranjeiras, o Fluminense. E o jogo já começou. Recebe Ganso. Ganso recua a bola e vai começar tudo de novo. Tiquinho Soares. Samuel Xavier. Ganso. Samuel Xavier. Belo drible, enganou a marcação. Jorge. Natan. Impediu o ataque adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o drible. Na área. Patrick. Cheche. Piazon. Ele mandou a bola para frente. Cheche. Piazon. 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 Obrigado.